Fala rapaziada, beleza? Rapaziada, se você quer aprender a fazer um corte navalhado em cabelo que tá descolorido Se você tem dificuldade, cara, é que você vai aprender tudo passo a passo Então fica nesse vídeo até o final, não pula nenhuma etapa, tá? Você vai aprender muita coisa nesse vídeo, muita dica boa Então, ó, começando a primeira marcação do corte, beleza? Maquininha de acabamento Você fez a marquinha com a maquininha de acabamento Raspou bem, e agora você vai vir com a zero alta, tá? Rapaziada, já deixa seu like pra fortalecer o canal Se inscreva aqui, beleza? Se você não for inscrito Pode ter certeza que você não vai se arrepender de se inscrever aqui nesse canal Vídeo toda semana pra vocês Então, ó, fiz a segunda marcação com a zero alta Agora eu vim com pente 3, vou diminuindo agora, tá? Então, eu vim com pente 3, que o cabelo tá um pouco alto Então você vem com pente mais alto e vem descendo esses pentes, tá? Então eu vim penteando, coloquei a maquininha ali da alavanca na regulagem Na alta, a alavanquinha toda pra baixo, vai deixar sua regulagem na alta E vem passando o pente com o movimento em C, jogando a máquina pra fora Rapaziada, o cabelo quando tá descolorido tem um pouco mais de dificuldade Somente pra você enxergar aquela marcação Que às vezes você não consegue enxergar a marca Porque o cabelo tá bem clarinho Então, mas, ó Pega a visão aqui que eu vou passar pra vocês O cabelo quando tá descolorido Eu acho bem fácil de você disfarçar Porque os fios ficam respeitando quando você penteia Ele fica pra onde você penteia Ele fica sem problema nenhum Então eu acho que nessa questão fica bem mais fácil você cortar o cabelo assim Quando tá assim O único problema é que você às vezes não consegue ver a marcação Por ser um fio claro Então, quando você for cortar esse tipo de cabelo, rapaziada Dá uma olhadinha de lado pra você não ver se não tem nenhuma marca, tá? Pra não deixar passar nada E passa bem o pente, igual Tô passando o pente 3, então eu passei o pente 3 Bem passado Sem ficar se preocupando com o tempo Tá? Agora eu vim com o pente 2, ó E vou fazer a mesma coisa Botar na alta A alavanquinha toda pra baixo Movimento em C E vou passar bem, tá? Então você passe bem Ali em toda a região em volta Pra não ter esse perigo de deixar passar Algum cabelo mais alto que o outro Porque como você não enxerga Então fica bem mais difícil De você ver se tá ali Se passou direitinho, se não passou Então pra não ter nenhum cabelo desnivelado ali Então você passa bem Em toda a região em volta desse corte aí Como é o corte de jaco Então você passa bem Do lado esquerdo Do lado direito E na parte de trás, tá? Então vem distribuindo bem o pente Na alta e na baixa Como eu sempre falo E rapaziada Eu vou fazer uma maratona aqui de fade Pra vocês aqui De degradê É... Eu tenho duas técnicas que eu mais uso Na minha barberia Então eu vou trazer essas duas técnicas pra vocês As técnicas que eu mais uso E vou fazer essa técnica Em vários tipos de cabelo Com a mesma técnica Pra vocês verem que funciona Em qualquer tipo de cabelo Em qualquer tipo de corte Eu vou mostrar pra vocês aqui Então vem acompanhando Que vocês vão ver Tá? Ó, eu vou vir com o pente 1,5 Aquele pente especial de disfarce 1,5 Então acima da linha Que você fez da zero alta Você vai vir com ele na alta A mesma coisa que você fez Com o pente 3 Com o pente 2, tá? Então você vai colocar na alta Alavanquinha toda pra baixo Movimento em C Passe bem Bem mesmo, tá? Vem distribuindo bem o pente Passando bem o pente Pra não deixar passar nada E depois com ele na baixa Você vai só em cima dessa linha Que você que deu com a zero alta, tá? Às vezes você fazendo um corte Com marcações Fica até um pouco mais fácil De você fazer esse tipo de corte Em cabelo que é descolorido assim Que é branco E daí você consegue ver melhor a marcação Mas dessa forma também dá pra você fazer direitinho É só você virar de lado A cabeça do cliente E ver de lado Pra ver se tá aparecendo alguma linha Que às vezes você vendo de frente Por disfarce de frente Você não consegue ver aquela linha, tá? Então é bom sempre você ver de lado Que você vai conseguir ver a linha E vai conseguir tirar Então como vocês podem ver Eu venho passando bem A máquina na alta e na baixa Movimento em ser Pra não deixar passar nada E caso, rapaz, você chegar no final do corte Sempre usa a tesoura dentada Pra você conectar ali o corte da tesoura Com a máquina Pra não ficar nenhum degrau Caso passe despercebido, tá? Daí você vai consertar através da tesoura dentada Beleza? Você vai vir com o pente 1, ó Pente 1 alta e 1 baixa Eu sempre uso 1 alta e 1 baixa O que eu mais uso na alta, intermediária e baixa São a 0, tá? Vou deixar pra vocês aqui Pra vocês entenderem, tá? E, ó Você vai vir com a 1 alta Acima daquela linha que você fez com a 0 alta Então, ó Agora você vai usar só a ponta do pente, tá? Então você vai usar a ponta do seu pente E daí você vai evitar de ter marcações, tá? Você pode usar o movimento em ser Só que tem que ter cuidado, tá bom? Então você faz tudo com cuidado Pra não estragar o seu corte Então eu venho com calma ali, ó Usando só a ponta da minha máquina Só acima daquela linha da 0 alta Eu venho com a 0, com o pente 1 alta E com 1 baixa Eu venho só em cima daquela linha, tá? Então vocês vêm fazendo, ó Rapaziada Peço pra vocês aqui nunca desistir, tá? Eu sempre quero deixar essa mensagem pra vocês Nunca desista Pode ser que no início é bem complicado Que eu sei que já passei por isso Mas lá na frente, com o tempo Vocês vão ficar aí fera No degradê, no coste, na tesoura E só tenho certeza que todo mundo que tá aqui Vai ser um excelente barbeiro na sua região Então rapaziada, não desista, cara Foca aí Não deixa de ninguém te desanimar E vamos pra cima Agora vou vir com o pente meio Pente especial de disfarce meio E vou fazer a mesma coisa Só que agora eu vou me guiar Daquela linha da 0 alta Então aquela linha da 0 alta Acima dela Como a gente sempre guiou Desde o início por ela Daquela linha da 0 alta Só que dessa vez você vai sumir com essa marcação Com esse pente aí Meio Você vai tirar essa marcação da 0 alta Então acima dessa linha Você vai usar ali na alta O pente meio na alta E em cima dessa linha da 0 alta Você vai usar o pente meio na baixa Que vai tirar essa marcação De vez, tá? Só vai ficar aquela marcação Da maquininha de acabamento Então você vem distribuindo bem os pentes Você vem distribuindo bem os pentes Tá? Pra não ficar nenhuma marca Nem nada Como eu falei pra vocês Presta bem atenção Nesse tipo de cabelo Que é um fio descolorido branco Às vezes você não consegue enxergar Porque você não virou A cabeça do cliente Pra você olhar de lado, tá? Então toda essa manhã Vai te ajudar aí A fazer um corte aí Em cabelo descolorido Sem marcas, tá? Vocês podem ver Agora eu vim com a 0 E a parte da 0 Aquela esquema que eu te falei Rapaziada 0 alta, intermediária E 0 baixa 0 alta Você vai usar Acima da primeira linha Que você fez no início do corte Que é com a maquininha de acabamento Acima dela Você vai usar a 0 alta De onde você foi com a 0 alta? Você vai botar na intermediária Que é a alavanquinha Nem muito pra baixo Nem muito pra cima É no meio Você vai um pouco abaixo De onde você foi com a 0 alta Vai passar bem ali A ponta da sua máquina E Pra finalizar ali Com a 0 Com a 0 Você vai só com a 0 baixa Em cima só da linha Da linha que você criou no início Numa última marca Passe bem a máquina de corte Pra te facilitar Quando você vir com a maquininha de acabamento Tá? Então ó Vem passando bem Tá? Pra Pra evitar Ter aquelas marcas Ter que você precisar De voltar com a máquina Tá? Então faz tudo De uma vezada só Rapaziada Tá vendo? Rapaziada Se você também quer aprender A fazer Um corte na 0 Ou um outro tipo de fade Um corte americano Eu vou deixar o card Aqui em cima Pra você que quer aprender A fazer um corte na 0 Tá? Vou deixar o card Aqui em cima Pode assistir Que você não vai se arrepender Você vai aprender muito Com esse vídeo aqui também Que eu vou deixar pra vocês Então corre lá Depois que vai acabar esse vídeo Beleza? Então rapaziada Agora você vai vir Com a maquininha de acabamento Pra finalizar A última marcação Que você Foi a marcação Que você criou no início Né? Você tá preparando Todo esse corte Pra fazer o corte Navalhado Tudo mais Então Agora que você vai tirar Essa última linha aí Que ficou do corte Que foi a linha que você iniciou Depois que você tirou ela Você vai vir com a navalha Rapaziada Com a navalha Caso fique em marca Por ser um cabelo Que é descolorido Você pode voltar Com a maquininha de acabamento Porque às vezes Pode Você passar ali A de left Achando que tava na marca Que você fez antes E não tava Porque o cabelo tá branco E você não consegue Ver direito Ainda mais que o couro Cabeludo do cliente É branco Entendeu? Mas daí ó Você vem passando A gilete suave No início Depois pra baixo Você pode passar ela tranquilo Tá? Depois de caso Ficou alguma marquinha Você volta com a maquininha De acabamento E finaliza Tá? Então rapaziada É esse o vídeo Espero que tenha ajudado Vai passar ali O resultado final Do corte Pra vocês verem Espero que tenha te ajudado Se ajudou Deixa o seu like Compartilha esse vídeo Tá? Não se esqueça de compartilhar O vídeo aí Com a rapaziada E se inscreva no canal Se você não for inscrito Beleza? E acerte aí Na descrição do vídeo Os links importantes É isso aí rapaziada Tamo junto Até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau Tchau, tchau